Boa noite a todos, hoje é exatamente 10 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, e que obra? Revista Espírita, nós estamos na revista de 1860, mês de outubro, confere Carla, esse trabalho é conduzido pela nossa querida amiga Carla e nossa irmã Aramita, e vamos fazer a nossa prece de gratidão, será proferido pela própria Carla. Graças te damos Jesus, por essa oportunidade de encontro, de estudo, que a tua misericórdia mais uma vez nos permite, ajuda-nos a compreender as lições, o trabalho grandioso do senhor Allan Kardec, em reunir todos esses textos, essas histórias, que nos ensinam, que nos elucidam, que nos esclarecem. Abre nosso entendimento Jesus, inspira-nos nesta noite, e principalmente, que essas mensagens não sejam vãs, não sejam esquecidas logo amanhã. Ajuda-nos a caminhar contigo, que nós precisamos muito, que assim seja. Então nós vamos iniciar um novo tópico hoje, que é o título sobre o valor das comunicações espíritas. Pelo senhor Jobar. Jean-Baptiste Ambrose Marcelin Jobar, nasceu em 17 de maio de 1792 e desencarnou em 27 de outubro de 1861 aos 69 anos, era litógrafo, fotógrafo e inventor belga de origem francesa. Ele foi o fundador do primeiro estabelecimento importante de litografia da Bélgica, primeiro fotógrafo belga, diretor do Museu da Indústria de Bruxelas de 1841 a 1861, desempenhou um papel hoje pouco conhecido no desenvolvimento artístico, científico e industrial da Bélgica durante o século XIX. Quando da morte de Jobar, Allan Kardec comentou no número de dezembro de 1861 da Revista Espírita, que nenhum jornal do nosso conhecimento falou desta que tinha sido uma das características mais marcantes dos últimos anos de sua vida, qual era sua completa adesão à doutrina espírita, cuja causa havia abraçado com entusiasmo. A sua dedicação às ideias espíritas rendeu-lhe o título de presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira e então a mais importante instituição espírita do mundo. Qual é a importância do Sr. Jobar? Numa época em que todo mundo, a grande maioria das pessoas, 99,9%, não queria aparecer, não queria que seu nome fosse ligado à doutrina espírita, com medo de ser atacado, de represálias, de tudo. O Jobar, com toda essa importância que ele era, ele era uma figura muito proeminente na Bélgica, ele sempre assinava com o nome dele. Tanto nas primeiras comunicações da revista de 1858, quando pergunta se pode colocar o nome dele, ele disse que poderia sem problema nenhum. Então, apesar de, às vezes ele diz coisas que nem tanto são, vamos dizer assim, não tão bem bacanas com a doutrina espírita, mas ele teve a coragem, como diz o Kardec, de se dizer espírita numa época que as pessoas tinham muita vergonha, com medo de perder cargos, de perder o seu prestígio, as suas coisas. E ele não perdeu, porque ele foi uma pessoa muito reconhecida na época dele. E, assim, é que, às vezes, ele é muito apaixonado e fala de um jeito que não é aquele jeito, aquele jeito bem, vamos dizer, Kardec de ser, né? Não, ele era muito exagerado, porque estava começando, então ele ia tomar, a gente vai ver aqui, ele era apaixonado. Ele não era bom senso, ele era paixão, ele era empolgado. Isso, ele era muito apaixonado. E o Kardec vem e dá sempre aquela acalmada em tudo que ele coloca, mas vê que ele publica, né? Ele publica na íntegra as coisas que ele manda. Então, sobre o valor das comunicações espíritas pelo Sr. Jobá, ele começa dizendo que A ortodoxia religiosa confere um papel de excessiva importância a Satã e a seus supostos satélites. A ortodoxia quer dizer o rigorismo, né? O rigorismo da religião. E satélite, nesse caso, são pessoas completamente devotas da outra, a acompanha sempre e com ela se acomplicia. Então, os seus acéclas ali, né? Cúmplices. Cúmplices. Seguidores, né? Porque Satã não tem acéclas, tem seguidores. Então, a importância... Então, a ortodoxia, o rigorismo religioso confere um papel de excessiva importância a Satã e a seus supostos seguidores. Que apenas deveriam ser chamados espíritos malignos, ignorantes, vaidosos e quase todos maculados do pecado do orgulho que os perdeu. Nisto, em nada eles diferem dos homens, dos quais fizeram parte durante um período muito curto em relação à eternidade de sua existência pneumática. Quer dizer, existência espiritual. Que pode ser comparada a de um corpo passado ao estado volátil. Um corpo óleo. O erro está na crença de que, pelo fato de serem espíritos, devem ser perfeitos. Como se o vapor e o gás fossem mais perfeitos que a água ou o líquido de onde saíram. E aqui é o que sempre Kardec fala, bate muito nisso, né? Não é porque é espírito que é perfeito, que fica superior, que já sabe tudo. É como o espírito está encarnado, é como ele é desencarnado em nível em conhecimento, né? Em outras palavras, o Jobar está dizendo que o demônio, né? Satã e os seus seguidores, nada mais são que os espíritos dos homens. que, depois que perderam a existência corpórea, se foi uma existência, como ele diz, de pecado, ligada ao orgulho, eles são ligados ao mal. Malignos, ignorantes e vaidosos. É, deixa eu passar um recado aqui que não é meu. O que o caminho espiritual está falando? Para a gente, isso aqui é recado mesmo. Diz assim, olha, o que eu conquistei moralmente, as minhas conquistas morais, vê se consigo passar. As minhas conquistas morais, encarnada ou desencarnada, eu não vou perder. Então, não existe um espírito que, quando está encarnado, ele é moral ou imoral, ele desencarnou e volta a ter moralidade. Não, uma conquista moral será sempre minha. Agora, pode acontecer de eu, numa encarnação, ter uma limitação intelectual. Isso sim, eu posso. E, ao retornar ao mundo espiritual, eu posso recuperar aquilo que, nessa encarnação, ficou limitado. Entende? Mas isso... Exatamente. Mas isso difere totalmente do moral. É impossível, por exemplo, eu posso reencarnar. Vamos dizer que eu seja uma pessoa, um espírito extremamente inteligente. E, numa encarnação, eu posso vir limitada a não desenvolver naquela encarnação a intelectualidade. Isso pode acontecer? Pode. Agora, vamos dizer que eu sou uma pessoa moralizada, um espírito moralizado já. Aí, eu reencarno, você vai reencarnar agora, mas você não vai poder ser moralizado. Isso não existe. Isso não existe. Então, um espírito, ao sair do corpo, se ele é imoral, no corpo, é isso que ele quer dizer. Ele vai continuar imoral no mundo espiritual. Mas, de repente, nessa encarnação, ele é analfabeto. Isso não quer dizer que, ao desencarnar, ele vai permanecer analfabeto. Entende? Ficou claro isso? O que é? Essa alimentação telectual devido ao planejamento reencarnatório ou... Planejamento reencarnatório. Porque o que acontece? O que normalmente o desenvolvimento da intelectualidade desenvolve num ser humano terrícola, abestalhado como nós? Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. A gente fica todo besta com o titulozinho. Então, se você precisa, numa reencarnação, desenvolver a humildade, você vai vir numa condição financeira limitada e muitas vezes não vai ter a oportunidade de desenvolver muito a inteligência. Entendeu? Entendeu? Claro, evidente. A água, quando ela está sob a forma de vapor, ela continua sendo água. Quando ela é sólida, ela continua sendo água. E quando ela é líquida, ela continua sendo água. E o espírito encarnado ou desencarnado, ele continua sendo, as aquisições morais, ele continua sendo quem ele é, como bem explicou a Tiago. Imaginais, senhores médiuns, que vos tivesses de haver com toda essa gente e que haja tanta diferença entre os espíritos quanto entre os homens. Ora, não ignorais que há tantos homens quanto sentimentos diferentes, tantos corpos quanto propriedades diversas, antes como depois de sua mudança de estado. Podeis julgar, pelos seus erros, a má qualidade dos espíritos, como se julga a má qualidade de um corpo pelo odor que exala. Se, por vezes, estão de acordo sobre certos pontos entre si e convosco, é que se copiam e vos copiam, porquanto sabem, melhor que vós, o que foi escrito no passado e atualmente, sobre tal ou qual doutrina que vos repetem, muitas vezes como papagaios, mas outras vezes com convicção, se forem espíritos estudiosos e conscienciosos, como certos filósofos ou sábios que vos dessem a honra de vir conversar e de discutir convosco. Ou seja, ele diz que os homens, assim como os homens, há diferença entre os homens, também há diferença entre os espíritos. E ele diz que você pode ver a qualidade dos espíritos como se julga a qualidade de um corpo pelo odor que exala. Ele é um pouco exagerado, né? Porque um corpo pode estar exalando uma odor e ser apenas falta de banho, tomar banho que passa. Mas, no fundo, ele quer dizer, como diz Kardec, não adianta dizer o nome que o espírito dá, você tem que ler, analisar, observar e julgar do valor desse escrito que o espírito manda. Porque isso aqui é uma mensagem para os médios, né? Então, ele diz, imaginais senhores médios. Então, é para os médios, ele diz assim, não é pelo que se apresenta, não é pelo que o espírito diz, é pelo que a gente tem que fazer a nossa parte de julgar, estudar e observar. E ele continua. Sem isto, não vos dizem senão vulgaridades e nada que ultrapasse o alcance de vossa inteligência e dos vossos conhecimentos adquiridos. Tanto quanto vós, ele sabe que não se lançam pérolas aos porcos. Cita o Evangelho, se sois cristão, o Alcorão, se sois muçulmano, e facilmente se põe um nisso no convosco, porque no estado pneumático, no espiritual, tem a inteligência que os corpos materiais volatilizados não possuem. Somente nisto, a comparação precedente não é exata. Se gostais de rir, fazer jogo de palavras e tratais com um espírito sério, ele vos enviará fascistas, mais fortes que vós nos grassejos e nos trocadilhos. Se tiverdes o cérebro fraco, ele vos abandona aos mistificadores que vos levarão mais longe do que gostarias. É que os exageram. É, os exageros dele, mas... Cérebro fraco, ele direcionava as pessoas que não tinham um desenvolvimento intelectual. Mas ele diz assim... E o forte, cérebro forte, são os inteligentes. É, mas ele está dizendo aí, em outras palavras, suavizando o que ele está dizendo, é que, como diz a tia, espíritos zombeteiros, ele só vai em grupo onde ele pode ter ação. Em grupo que estuda, em grupo sério, ele não vai. Agora, em grupo que não estuda, em grupo que aceita qualquer coisa, ele diz assim, eles vão tomar conta de vocês. E os espíritos sérios, o que vão fazer? Vão abandonar esse grupo. É isso que ele está dizendo. É, porque o propósito do espírito zombeteiro, dos espíritos zombeteiros, encarnado ou desencarnado. Vamos dizer que está aqui três pessoas, a gente está conversando, e de repente chega uma quarta pessoa e começa a tirar gracejo. Se as três aqui não derem pilha para ele, o que vai acontecer com ele? Ele vai embora. Ele não vai se sentir bem, porque ele não encontrou ressonância nenhuma das três. Agora, se ele começar a trazer o gracejo dele, a gente começar a cacacacacá, cacacacá contra a outra, contra a outra. O que ele vai fazer? Ele vai permanecer. Então, do jeito que é a nível físico, é a nível espiritual. Não tem mudança. E o inverso é verdade também. Sim, sim, sim. Então, o propósito do grupo é que atrai o tipo de espírito. E os espíritos, os brincalhões, os levianos, os pseudo-sábios, eles sabem, eles sabem o grupo que ele pode entrar. Entendeu? Em geral, os espíritos gostam de se entreter com os homens. É uma distração e, por vezes, um estudo para eles, como todos o dizem. Assim, não tem mais fatigá-los, pois sempre o ficareis antes deles. Mas não vos ensinarão nada além do que vos poderiam ter dito em vida. Eis a razão, porque tanta gente pergunta qual a vantagem de perder tempo em consultá-los, desde que não se pode esperar revelações extraordinárias, invenções inesperadas, panaceias, pedras filosofais, transmutações de metais, movimentos perpétuos, já que não sabem mais que vós sobre os resultados ainda não obtidos pela ciência humana. E se vos estimulam a fazer experiências, é que eles mesmos estariam curiosos para ver os seus efeitos, pois, do contrário, só vos dão explicações confusas, como os pseudo-sábios e certos advogados, que se deixam enredar em suas próprias palavras. Tadinho dos advogados, já pegaram também? Já pega aqui a fama de lambança, né? E aí, como diz, o que ele diz, ó, os espíritos, em geral, gostam de se entreter com esse... Ou seja, de desviar a atenção, de brincar com os homens. E como diz no livro dos médios, invocai as pedras e elas responderão. Porque o que não falta é espírito para querer se comunicar. E se... Volta de novo. Se o grupo não é sério, vai abrir oportunidade para todo e qualquer espírito chegar e mandar comunicação e dizer o que quiser. E mais ainda, como ele disse, as perguntas são... O que vai acontecer? Qual é a previsão? O mundo vai acabar? Eu vou me casar? Quanto mais bobagem se perguntar, e não for um estúdio sério, mais gente boba vai aparecer para dar a explicação. E ainda vai falar aqui dessa coincidência, ó. Se se trata de um tesouro, eles vos dizem, cavai. De uma liga, dizem, soprai. É possível que, buscando, encontreis. Ficarão tão assombrados quanto vós e se gabarão de vos terem dado bons conselhos. Ou seja, vai ser mera coincidência se, seguindo os conselhos, encontrar alguma coisa e eles ainda vão se gabar. A vaidade humana não os abandona. Os espíritos bons não vos afirmam que encontrareis tesouros como fazem os maus, que não têm escrúpulos em vos arruinar. É nisto que jamais defes fazer abstração. Não deveis esquecer disso. Do vosso julgamento, do vosso livre-arbítrio, da vossa razão. E aí, como diz bem São Luís para Kardec, se tu tem livre-arbítrio, se tu tem razão, estuda. Estuda, te empenha, observa, pesquisa. Não acredita. E aí, vou dizer como diz a tia, a gente sempre diz, aí fulano disse e a gente acredita. Aí não sei quem disse e a gente acredita. E aí a gente já saber qual foi a obra, onde está, quem é o médio. Não, a gente acredita em tudo, né? Então, ele já está dizendo aqui, em outubro de 1860, é assim, não fazeis abstração, ou seja, não te separa do teu julgamento, do teu livre-arbítrio, da tua razão. Tem coisas que claramente, aí às vezes vou fazer um link com a internet, por exemplo. A gente recebe cada bobagem na internet e repassa, né? Vou contar uma que eu vi ultimamente. Olha, a cura para o Alzheimer é um exercício ótimo. Você vai na frente do espelho, abre a sua boca, aí faz a língua para um lado e para o outro, não sei o quê, bererê. Quando alguém me mandou isso. Ai, não sei o que foi. Não, olha, isso é muito sério. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. Se fosse isso, estava todo mundo na frente do espelho, botando a língua para fora e para um lado e para o outro, que isso curava o Alzheimer. O que dizeis quando um homem vos instiga a um mau negócio? Que é um espírito infernal, diabólico. Pois bem, o espírito que vos aconselha mal não é mais diabólico, mais infernal. Quando muito, é um ignorante, um mistificador, mas não tem missão especial, nem poder sobre-humano, nem grande interesse em vos enganar. O usa igualmente do livre-arbítrio que Deus lhe deu, como deu a vós, podendo, como vós, fazer dele bom ou mau uso. Eis tudo. Ou seja, de novo, a gente vai atrás de conselho que a gente julga que seja sábio. Se você pede conselho, como ele diz, de um ignorante, de um mistificador, e aí volta como Kardec sempre disse e a tia também repete. Não é porque a pessoa desencarnou, que ela se apresenta como espírito, que ela é perfeita. A pessoa é, ao desencarnar, a mesma coisa que ela foi durante a vida. Ela não vai ser, depois de desencarnar, um espírito perfeito, e mesmo que ela seja uma pessoa boa, ela não vai saber tudo. Os espíritos em si têm as suas limitações. E as limitações são o quê? Conforme o seu saber, conforme a sua inteligência, conforme a sua moralidade. Isso continua igual. E ele fala, se fosse encarnado, você ia avaliar se era um bom ou mau negócio. Mesma coisa, o espírito. É tolice acreditar que ele se ligue a vós durante anos e anos para tentar alistar a vossa própria alma no exército de Satã. O que adianta a Satã um recruta a mais ou a menos quando eles chegam espontaneamente aos milhares de milhões, sem que ele se dê o trabalho de convocá-los? Nós estamos aqui todo dia, né? Porque é assim, gente. Jesus está nos convidando há milênios a segui-lo. E o mal nem precisa convidar. A gente já está. A gente já é. Você está entendendo? Se ele está nos convidando, é porque a gente está do outro lado ainda da barca. E ele é bom nos convidar a sair. Por quê? Porque a característica do terrícola, nós escolhemos, nós escolhemos a desobediência. E a desobediência a Deus é um ato de maldade. Não é verdade? Então, ou seja, Jesus precisa convidar. O cão, não. Porque todos nós levamos o cão dentro da gente. Não é verdade? Nós somos criaturas que não é fácil. Ô, povo. Chamada terrícola, né? Não precisa nem chamar. Não precisa nem chamar, ratar. É porque o mal, como diz assim, ele é disfarçado bem gostoso, né? Poder, fama. É porque, na verdade, Carlinha, a gente está fazendo o mal justificando. A gente é indiferente quando o alheia a gente justifica. A gente abandona tudo e justifica. Ah, mas é porque eu não amo mais. E tu vai abandonar tudo, inclusive teus filhos? Ah, é porque eu não amo. É não, porque acaba safado. Acaba safado. Está fugindo da responsabilidade. Entende? Então, a gente fica justificando o que não tem justificativa. Entende? Então, quantas atitudes... Ah, se eu não fizer, todo mundo faz. É assim que a gente faz. E nisso a gente vai se enrolando com a lei. Justificando o que não tem justificativa. Então, eu estou tentando justificar o mal que eu estou fazendo. Gente, não existe meio mal, meio bem. Mal é mal. Bem é bem. Tia, eu achei engraçado que eu estava descobrindo a libertação. Aí, a benfeitora Matilde, na aula dela, falou que a gente é inimigo dos anjos. Aí, a senhora deu... Vocês já viram isso? A gente é inimigo dos anjos, né, gente? Acabou. Mas, daí, somos inimigos dos anjos. A gente está trabalhando com tudo. E diz André Luiz... É para acabar. Que o mal é sempre o mal. Não interessa a roupagem. Que a gente dá a ele. Verdade. É autêntico. Os eleitos são raros, mas inumeráveis os voluntários do mal. Se Deus e o diabo tem cada um o seu exército, só Deus necessita de recrutadores. O diabo pode poupar-se ao trabalho de preencher os seus quadros. Como a vitória está sempre do lado dos grandes batalhões, julgai de sua grandeza e de seu poder e da facilidade de seus triunfos sobre todos os pontos do universo. E, sem ir muito longe, olhai em torno de vós. Acabou com nós. E, assim, vamos ficar com essas frases pitorescas do Sr. Jobá. E continuaremos no próximo estudo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque, quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e à espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.